Então, eu queria conversar contigo sobre a questão de trabalho com real sentido, de descoberta do vocacional. Como que a gente dá uma viajada junto e tentar conseguir ver o panorama pelo qual o ser humano é levado a essa questão do trabalho. Principalmente as grandes massas, a classe burguesa e a classe de elite são um mundo à parte da realidade global. Eles têm uma facilidade que não é o que encontra a maioria que vive numa renda mais popular. Então, eu pergunto para você, como é que você vê assim a questão do trabalho? Como que o ser humano é jogado nessa questão do trabalho? Eu estava olhando pelos meus próprios familiares. Venho de um lar, uma avó com problemas emocionais, totalmente insuficiente psicológica, um avô a mesma coisa, alcoólatra também. Uma renda muito baixa, numa época em que a ideia de concepção não tinha essa informação que existe hoje, essa disponibilidade que tem hoje de você se proteger de uma gravidez inconsciente, inconsequente. Então, o que acontecia? Aquela prole de filhos, o lar carente de renda, você tem que sair para trabalhar, você tem que ajudar a família. Então, inventa alguma coisa, monta uma caixinha de engraxate, põe nas costas, vai para algum canto, vai engraxar sapato lá e ajudar com o dinheirinho em casa. Se sobrar alguma coisinha, você compra umas balinhas ou um cinema no final do mês para você. Mas a função sua é trazer dinheiro para casa. Então, não há uma preocupação, não houve uma preocupação, já vai lá da história, vou ficar só aqui, entre avô e a família, o parental. Não houve nunca uma preocupação, uma qualidade ambiental, uma qualidade no parental, de consciência, que olha para o ser humano com uma preocupação de fazer desabrochar a interesa do ser que ele é. Fazer ele descobrir qual que é o motivo da encarnação dele nessa existência. Não há isso. Há aquela preocupação, tanto da família como do Estado. O que é o Estado? O Estado é a família ampliada, certo? Então, o Estado também quer que você ajude com a renda da família do Estado. Ele não está preocupado com a sua interesa. Só se olhar a educação, é uma educação, inclusive, estava ouvindo aí do nosso próximo presidente, que a ideia é criar a educação técnica, para que ele possa ajudar a nação e ter garantido o poder de consumo do cidadão, certo? Então, eu vejo que, como não existe essa educação psíquica, você não tem o desenvolvimento daquela capacidade de fazer aquela pergunta. Eu realmente preciso disso para viver? Eu realmente preciso consumir isso? Isso é uma necessidade real que eu tenho? Como não existe esse tipo de desenvolvimento de pergunta, você sai sem equilíbrio nenhum, rumo a um tipo de trabalho em que você consiga renda para a sua subsistência básica, essencial, necessária, e poder consumir aquilo que as mentes estão criando e que você, sem essa capacidade de fazer essa pergunta, eu realmente preciso disso para viver, sai como aquele burro que vai correndo atrás da cenoura que é colocada na frente dele. Então, como o que você precisa é suprir essa necessidade existencial e suprir também a capacidade de consumir esses falsos valores que são passados pela sociedade, qualquer emprego serve, desde que ele te dê uma renda que dê condições de você ter garantido um mínimo da sua subsistência e consumir esses valores que vão dar uma ideia que você está inserido dentro de uma classe de poder econômico. Então, aí se torna importante as marcas, as grifes e os objetos que são instituídos, dão a aparência de um valor de poder econômico diferenciado. Isso vai ocorrer com o ser humano enquanto ele não tem um choque psíquico que mostra para ele como que a mente dele está condicionada e como os instintos dele estão condicionados a falsos valores que foram empregados dentro do parental com a ajuda do estatal e da chamada religião, desses sistemas de crença organizado que comunam com o Estado no controle da mente parental, validando os valores que o Estado coloca. Você vê os padres abençoando as tropas indo para a guerra. Você vê o Estado dizendo que Deus orientou o cara para apertar a bomba atômica lá, certo? Então, assim... Matar não sei quantos judeus, né? Isso, certo. Agora, quando você tem um choque psíquico violento, e através desse choque psíquico você entra numa crise existencial que você começa a questionar tudo, porque se você já desde pequeno tem essa alma outsider, você sempre teve que fazer um esforço muito grande para estar nas situações, porque você sempre sentia que tinha algo que não batia, não fechava, certo? Então, sempre houve um esforço para isso. Mesmo com a questão do profissional, que é esse áudio profissional, do trabalho, sei lá o nome que a gente vai colocar aqui, vocacional, sei lá. Quando você tem esse choque, você começa a questionar um monte de coisa e a tua vida começa a simplificar. Ela vai simplificando muito, porque muito daquilo que você tinha por valor, você percebe que não é um valor original, intrínseco seu. É algo que foi implantado através da mídia, através da cultura, através da influência da sua rede de colegas, a influência da sua rede parental e dos órgãos de comunicação. Isso vai caindo e sua vida vai ficando muito simples. Os valores que está todo mundo correndo atrás, você já não sente mais a necessidade de correr atrás. Então, tanto no âmbito da questão de como você ganhar o seu sustento, o que fazer para ganhar o sustento, o que fazer para poder te garantir a liberdade de ir e vir e de se interrelacionar, deixa de ser movido pelos valores que são cadenciados pelo sistema. As próprias relações que antes eram mantidas porque você necessitava de segurança, necessitava de fazer parte de um grupo para se sentir validado, para se sentir seguro, deixam de ter o mesmo valor, porque você começa a perceber a superficialidade dessas relações. do quanto que essas relações mantêm você dentro de um padrão mental e emocional medíocre, extremamente superficial, extremamente pessoal, extremamente umbigoide, que não tem uma real visão com a sua responsabilidade social real, que não é uma responsabilidade imposta pelos valores da sociedade, mas sim é algo que dentro de você grita, que você tem... a tua encarnação tem um motivo real de responsabilidade com a consciência da espécie humana, que está interligada com todas as demais espécies. Então, começa a carecer de sentido desenvolver qualquer profissão. Você começa a ter uma profunda necessidade de encontrar algo que você possa fazer que, ao mesmo tempo em que você tenha garantido a sua necessidade já bem simplificada para ter o seu custo de vida, mas que isso também realmente sirva ao ser humano. Não no sentido de só servir os sentidos condicionados que ele tem, mas sim de servir ele com algo que realmente sirva para desabrochar o despertar de sua real consciência incondicionada, de despertar para a percepção da irrealidade desse sistema que mantém o ser humano totalmente longe da descoberta da verdadeira liberdade do espírito humano, da descoberta de sua real vocação, que é esse chamado, é essa voz que vem não da mente, mas a dimensão do coração. É um sistema que ninguém percebe, mas está todo mundo escravizado a ele, né? Porque quanto mais você... é uma coisa louca, né? Ninguém sabe, na verdade, ninguém... não vou generalizar, mas a maioria das pessoas não sabem do verdadeiro significado da vida, do verdadeiro sentido, né? A maioria nem despertou para isso, não está olhando para isso. E aí vai mesmo para... como você começou e iniciou aí o áudio, essa questão de fazer qualquer coisa só para ajudar a manter a família que é o sistema, né? Em pé. Então, fica nisso. E aí as pessoas não percebem que quanto mais elas vão dando vazão, porque eu vejo assim, as pessoas acham que viver é isso, é consumir, é ter dinheiro, é trabalhar bastante para ter dinheiro... Então, acho que isso é viver. O consumo no seu geral, obter as coisas... Controle do capital e consumir. É. Para as pessoas viverem é isso. Então, quem não está dentro dessa caixa, sofre um ostracismo mesmo, e é difícil se manter fora dessa caixa, porque eu vejo assim... Até ontem a gente conversava sobre isso. O pessoal que entra no processo, né? Você vê a pessoa num processo legal, quando começa a ver isso aí e quer sair fora, a própria matrix, o próprio sistema puxa ela de volta com toda a força, porque faz as exigências, né? Quer manter o padrão, por exemplo, a pessoa que tem um padrão ou que nunca teve. Ou ela vai querer conquistar ou ela vai querer manter. E aí fica mais difícil ainda. E a matrix vai fazer de tudo, o sistema vai fazer de tudo para puxar ela, então vai ficar difícil ela continuar... Ela pode até optar no início, mas depois vai ficar difícil ela manter uma simplicidade voluntária, tudo porque todo mundo vai puxar ela para o consumo mesmo, para essa questão do capital mesmo, de ter, né? Dessa questão que para eles é importante. E aí você vê um monte de gente se afastar outros naquele puta conflito, né? E aí a pessoa acaba voltando. Às vezes não porque ela quer. E é onde acaba voltando. Não, ela quer sim. Porque se ela não quer, ela bate o pé e sai fora. Não, depende. Há casos e casos. Há casos e casos. O seu caso e o meu caso qual é? A família conseguiu fazer você ficar vendo o que eles queriam? Não, nós somos uma exceção. Mas assim, são raras as exceções. Pelo menos que eu vi. Foram raríssimos os que eu vi que mantiveram essa simplicidade e que pagaram o preço. E o preço é altíssimo. Sim. É muito alto. Como o Krishnamurti fala, não importa se você morrer por isso. Mas pra mim é o que eu vejo. Porque pra mim não faz sentido continuar. Porque tudo que eu for fazer, o movimento, qualquer movimento que eu faça, é pro velho. É pra esse pensamento condicionado. É pra esse sistema totalmente embotado, condicionado. Então, não é nada novo. Não é algo que realmente vá dar sentido pra outras vidas também. Não, só vai dar sentido pro meu bolso. Só pra manter minha vida dentro dessa coisa aí. E aí eu vejo assim, fica difícil. E aí é onde entra aquilo que a gente sempre fala mesmo. Tem que ter saco roxo. Pra lá de roxo, né? Pra manter isso aí. Porque não é fácil mesmo. Mas não tem outra saída. Porque eu vejo que se você não descobrir o que você veio fazer aqui, só que tem um detalhe ainda mais importante. Por nós mesmos, a gente não consegue descobrir. Somente algo que não tá nessa esfera. Quanto tempo a gente vem falando isso também. Se não for de outra dimensão, e que não é aquela coisa ali... Não é ideia de Deus cristão, nada disso, não. É uma explosão interna. É um derrame de lucidez. Um derrame de lucidez. Se não tiver essa luz interior, que possa falar, ó, é isso, a gente continua dando murro e ponta de faca, tateando no escuro. Eu percebo que uma das coisas que o ser humano, ele não valoriza, porque ele é condicionado a isso, como nós falamos desde o pequeno, que ele tem que trabalhar, que ele tem que ajudar a família, que ele tem que ajudar a sua família globalizada, que é a nação, que é o país. O que é valorizado é o trabalho braçal. Então, se o cara trabalha braçalmente... Braçal ou intelectual. Não, senhora. O intelectual não é levado em consideração. O que é levado em consideração é o trabalho braçal. Não é levado em consideração o trabalho intelectual. Ah, você tá filosofando. Não, intelectual que eu disse, eu digo escritório, essa linha... Não, é braçal. Isso é braçal, isso não é intelectual. Isso é braçal, isso é mecânico. É, mas quando você fala braçal, parece que é só braçal. Isso é mecânico. O trabalho mecânico. Pensar, ter tempo para pensar, não é levado em consideração. Você não é remunerado por isso. Isso aí é repensar. Certo? Você não encontra o respeito parental e social se você para para pensar. E eu vejo que o próprio sistema, ele cria um modelo com uma carga de horário trabalhista que é para que você não tenha tempo para pensar. E sim para continuar um empregado numa tecla, numa técnica, preso 30, 40 anos, sem ter tempo para questionar absolutamente nada. É um trabalho técnico. Técnico, mecânico, braçal. É. Certo? Braçal. Quando eu digo braçal, eu estou falando ali é o corpo, não é a tua mente. A tua mente não está questionando absolutamente nada. Você só tem que funcionar com aquilo que foi estabelecido para você fazer. Não venha com novas ideias. Tem que funcionar. Tem que funcionar. ou se vier com novas ideias, ideias que qualifiquem a capacidade da empresa poder reter cada vez mais o capital. E não de você dividir esse capital que a empresa está tendo com a qualidade de vida de seus funcionários. Isso é completamente descartado. Então eu vejo que cria-se uma estrutura em que pensar não é valorizado. Pensar não é remunerado. O que é remunerado é o trabalho mecânico, técnico, braçal. É isso. Ou usar o teu intelecto para fazer essa mecanicidade continuar do jeito que está estabelecido. Certo? Então isso é... Você precisa pensar para criar algumas coisas, algumas técnicas. Tem que ter alguém que pensa para criar técnicas. Veja, você chega numa empresa e eles querem um currículo técnico seu. ele não olha para você e pergunta o que você pensa sobre a vida, o que você sente sobre a vida. Ele não quer saber sobre isso. Então o modelo que você tem é esse. E se você não estiver encaixado dentro desse sistema, fica realmente muito difícil porque o sistema é inseguro e ele quer membros que assegurem a perpetuação desse sistema extremamente separatista, classista, que como dissemos no começo desse áudio. Essa questão do trabalho ela é muito mais facilitada para quem está dentro da classe burguesa para cima. Porque aí ele tem tempo e tem a possibilidade de receber uma escola com uma qualidade técnica, veja bem, técnica, não uma qualidade consciencial, não uma qualidade de educação que aponta para o real sentido da existência, para o real sentido da comunhão social, não, você tem a facilidade de encontrar uma escola onde você vai notoriamente ter maior facilidade do que a grande massa que além de ter que ir para o mercado de trabalho durante o dia, boa parte subnutrida, certo, que não vai ter a mesma qualidade de um cérebro com toda a energia para poder concorrer com quem já tem tudo isso garantido, certo, então, mas mesmo esse que está dentro da classe burguesa e da classe da elite, ele também está sendo preparado simplesmente para poder ter o poder de engarear o capital, controlar esse capital e poder consumir as coisas que está sendo estipulado pelo sistema. É toda uma estrutura que aponta só para o instintivo condicionado, para o sensorial condicionado e não para um consciencial libertário. Então, tanto a classe mais pobre como a classe mais abastada funciona no mesmo padrão cuja única coisa que realmente conta é o capital, o ser humano não conta, o que conta é o capital. Então, quando você já percebeu todo esse jogo através de uma observação passiva não reativa, porque senão você também entra, se não estiver atento, você entra nessas militâncias mil que tem aí, que também não vai resolver nada, certo? A militância também faz parte do processo. Então, quando você vê isso, você vai saindo, vai ficando cada vez mais essa necessidade de encontrar qual que é a sua real vocação, certo? Qual que é uma voz que venha do seu coração que não seja só uma crítica ácida a essa acidez sistêmica, mas uma voz que tenha uma amorosidade cortante, lúcida, realmente esclarecedora, que para aquele que estiver um pouquinho desperto, consegue perceber um sentido completamente diferente dos sentidos que lhe são apresentados e que já está se mostrando insatisfatório, eles são ilusórios esses sentidos, já está sendo percebido como ilusórios, mas que não são soltos porque você ainda não encontrou um outro sentido que faça real sentido. então fica a pergunta, como você conseguir conciliar o nosso caso aqui? Hoje eu sei que a minha vocação é esse cuidar do ser, é esse trocar essa percepção que a gente vem tendo ao longo desses 30 anos de busca, de compreensão de si mesmo, de superação de instintos condicionados, degenerados pela cultura, pelo parental e pelas próprias experiências inconscientes e inconsequentes, como você conseguir conciliar isso dentro de uma sociedade em que você percebe que são raros os que estão querendo realmente isso, não estão querendo ficar onde você falou, chegar num ponto ah, vou até aqui ah, mas eu não aguento, eu vou me ajustar, então você vê como que o poder de ajustamento é tão forte que, meu, leva você a apagar todos os seus valores da sua rebeldia natural e se ajustar em nome de ter uma PC do segurança em situações que podem até te brindar um determinado poder de consumo mas que vai lhe consumir dia a dia tanto a sua capacidade de clareza mental como produzir o embotamento do seu corpo e dos seus sentidos que é o que a gente vê nas pessoas porque está se corrompendo, né? Então, como conseguir conciliar se vender para esse sistema exatamente como conseguir encontrar algo que você um modo de você realmente servir a espécie humana não simplesmente servir ao ego humano as exigências de uma mente adquirida condicionada hipnotizada sistematizada fechada fechada, né? que é só para os feios fechada dentro dessa caixinha separatista um bigóide esse passa a ser a grande angústia de um outsider esclarecido pois é onde ele percebe como você mesmo falou a impotência dele mesmo com todas as informações que ele tem de encontrar algo a não ser que venha desse derrame total de lucidez porque o que vai ocorrendo no processo são lampejos de lucidez esclarecimentos são lampejos de lucidez mas eu até brinquei outro dia com o Confrade esses lampejos de lucidez eles se assemelham a um peido quando você está com prisão de ventre certo? dá um aliviozinho momentâneo mas não liberta você não liberta o ventre não é o alivio imediato então também esses lampejos de lucidez eles não libertam a essência incondicionada do ser que é você e quanto mais você vai caminhando mais você percebe a tua impotência de que você não tem poder não tem como por mais que você deseje que você não tem não tem não tem poder para sair disso não depende de você é impotência total não tem não tem não tem como você a única diferença que eu vejo é que você está vendo as coisas e não está mais se identificando não está se entregando para o pensamento como você fazia antigamente sim então isso é já é fantástico está entrando em um monte de confusão não vai tendo mais aquela não vai se identificando com aquele impulso emotivo reativo separatista que vai conflitando cada vez mais que vai fragmentando que vai te deixando em situações que depois você não sabe como lidar com aquilo é o que a gente está vendo hoje na sociedade inclusive você vê uma sociedade inteira se identificando com seus impulsos emotivos reativos que buscam por segurança e controle do capital e que vão separando o tempo todo são fora e que depois mesmo conseguindo isso vai perceber que isso não liberta eles não, porque eles estão numa luta externa e o externo não pode te dar nada ele vai dar mais do mesmo as guerras tudo o que aconteceu as revoluções insurreções nada, nada, nada mudou não mudou a estrutura da consciência mudou ali de uma coisinha para outra mas não mudou a consciência do ser humano não mudou essencialmente não mudou a base a base essencial não foi olhada a base continua sendo o capital continua sendo e a base que precisava ser olhada mesmo a essência ela está ali continua ali adormecida a base continua sendo a respeitabilidade a respeitabilidade do parental toda essa coisa toda essa questão externa que foi metida no externo então vai mudar uma coisinha outra vai ficar no externo enquanto não tiver essa revolução interior mesmo cada ser humano acordar e se conscientizar que é necessário essa revolução interior aí pode ser que a coisa se cada um né imagine pode ser um um idealismo não sei mas eu acho que seria fantástico né conjectura mas eu dentro da minha vivência eu vejo que somente isso aí somente uma revolução interior pode quem sabe deixar a gente saber uma hora aí o que é a verdadeira liberdade do espírito humano caso contrário é só ego é tudo vaidade é só vaidade e vi que tudo era vaidade há que se desprender da sociedade sem perder a ternura é eu sempre penso nessa frase não é endurecer não há que se desprender da dureza criada pela sociedade para que possa surgir a ternura é 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 Obrigado.